Eu entrei no hiperfoco, né? Na verdade, assim, a história é um pouco bizarra. Vamos contar! Pessoal de casa, não me interpretem mal agora, tá? Eu descobri o diagnóstico do autismo, basicamente, pelo TikTok. Olha só! Eu sempre consumi bastante conteúdo de lá, já fazia conteúdo pra TDAH, né? E aí, passou pandemia, eu trabalho na área da saúde, e assim, tirando todo o lado ruim da pandemia, eu me sentia muito confortável com o isolamento. Não me fez falta. O homem pode ficar pra sempre assim. Tranquilo. Lugares menos cheios, menos contato, eu tava terminando a faculdade, a aula começou a ser online, TCC foi apresentação online. O grande monstro da minha vida era o TCC, então eu consegui apresentar de forma remota. E aí eu falei, será que eu sou autista? Mas não, o autismo não é assim. Eu nunca tinha visto a vertente de estudo em autismo em mulheres. Então, eu não tinha ideia dos sintomas, dos sinais. Eu não sabia que era diferente, eu não sabia do masking, que é a nossa característica de mascarar esses sinais autísticos, né? E aí, rodando na pandemia, achei uma guria lá, uma influenciadora, falando assim, oi gente, tudo bem? Meu nome é fulana e eu tive diagnóstico aos 38 anos de autismo. Falei, nossa, peraí. Quando ela começou a falar, nossa, parecia que eu tinha encontrado minha irmã gêmea. O jeito de dormir, o jeito de falar, as vozes, tudo. E aí eu me esbaldei de chorar, né? Mostrei até pro meu marido, falei, olha, eu acho que eu sou autista. Aí comecei a entrar no hiperfoco, né? Consumir muitos conteúdos. E aí descobri realmente que autismo em mulheres se apresenta de uma forma, às vezes, mais branda, né? Mais introvertida. E muitas vezes é subdiagnosticado. Acho que a proporção é 1 pra 7 em relação a mulheres e homens diagnosticados. E aí foi uma dureza, né? Consegui o diagnóstico. Porque não tem especialistas, pelo menos na minha região e que eu conhecia, em autismo em mulheres. Você acredita, então, que tem que ser uma especialidade mais voltada pro autismo feminino, né? Nossa, completamente. O diagnóstico tardio. Ele é o tardio e o diagnóstico feminino também. O diagnóstico feminino. Porque a gente fica muito bom em mascarar, né? Inclusive, uma coisa que eu ouço muito depois do diagnóstico é mas você tá mais autista quando você teve o diagnóstico. Eu falei, gente, é porque... Eu tô me permitindo ser eu agora. Como é que é essa questão do masking, então? Porque realmente é isso. Eu acho que o masking, não conheço, você vai me definir melhor agora. Mas, pelo pouco que você me falou, existem também algumas outras patologias, algo nesse sentido. As pessoas, por exemplo, sobre o TDAH, que tem muito estigma também. Ah, eu vou fingir que eu não tenho TDAH. Falei, ó, meu amigo, boa sorte. Boa sorte, viu? Porque a gente é muito desajeitado. Não tem como, velho. O cara vai perceber. Uma coisa até que eu falo pras pessoas é o seguinte. Antes de perguntar do masking, é tipo assim. Ah, eu vou fingir que eu não tenho isso. Não tem como fingir. Porque uma hora ou outra você vai escorregar, você vai perder o foco, você vai, enfim, vai ter um problema, né? E aí, de uma a duas. Ou o chefe vai achar que você é um baita de um preguiçoso, um cara que não tá nem aí pra nada, ou vão realmente entender que tem alguma coisa ali. Mas é complicado, porque a vida, as pessoas ainda têm muito preconceito e estigma, né? Você tem com TDAH, ainda mais, você acha que com autismo, né? Nossa. Mas como é que era essa questão do masking em você? Quando é que você acha que... Como começou isso? Quando, né? E como é que esses... Como é que é o masking, assim? Explica pra gente. É, tem dois jeitos, né? Dois tipos, né? O masking que a gente não sabe que faz. E o consciente. O consciente eu uso hoje em dia pra me proteger de algumas situações. Então, isso é uma coisa. Mas o masking consciente, que é quando a gente não tem o diagnóstico, é pra se encaixar no ambiente. Então, eu sempre me senti um peixe fora d'água, em qualquer ambiente que eu fosse. Eu não tinha o cabelo igual das meninas, eu não tinha os mesmos gostos, eu não conseguia usar as mesmas roupas, eu não falava de um jeito adequado. Eu tinha interesses que elas não tinham. Então, se a gente estiver batendo um papo aqui e elas começarem a falar de unha em cabelo, não vai colar pra mim. Eu gostava de falar de ciência. Eu amava a medicina, por isso que eu fui na área médica. Então, assim, eu tinha interesses e falava do meu hiperfoco por horas. Ou seja, eu tinha que ter assuntos de repertório na manga pra determinados lugares. E eu achava que isso não era normal. Então, eu era uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa, uma pessoa na escola. E aí, o que acontece? Eu tive aquela bendita da síndrome do impostor. Porque eu falava, gente, eu sou uma fraude. Porque eu sou de um jeito no trabalho, eu sou de um jeito com a minha família, com os meus amigos eu sou outra completamente diferente. O que eu sou? Então, eu tinha uma questão de identidade muito forte antes do diagnóstico de autismo. Então, isso foi um dos pontos principais que me fizeram retomar essa dúvida que eu tinha. Eu mascarava jeito, mascarava fala. Se eu ficasse com uma pessoa que tem sotaque por meia hora, eu tava falando exatamente como ela. Você era um camaleão. Eu me espelhava em filme, em série, eu olhava assim e falava, nossa, me parece que essa personagem é bem aceita. Acho que eu vou fazer isso. Claro que era inconsciente, né? Mas isso na adolescência teve um peso muito grande. Porque deve dar um trabalho danado você fingir isso. Muito cansaço. E é por conta disso que a gente tem as crises, né? No autismo. E como são essas crises? Então, aí depende, né? Depende do que causa elas. Eu tenho crises sensoriais, que pode ser por barulho, por imagem, por luz, inclusive, mas eu não tenho sensibilidade à luz. A minha questão é mais com som, enfim, com texturas. E tem a emocional. A gente tem uma inteligência emocional um pouquinho mais difícil de lidar do que as demais pessoas, né? E aí, essas crises me acompanhadas de choro, de sensação de... Como é que eu posso falar? Uma crise de pânico, realmente, né? E aí, o que acalma, normalmente, é pressão no corpo. Então, isso eu aprendi desde cedo. Não sabia que era uma técnica para reduzir essa questão da ansiedade, né? Então, se conter fisicamente... Você se conter. Me conter. Então, é a percepção do corpo. Então, quando eu sei, quando eu aplico uma pressão no corpo, eu começo a prestar atenção nisso, eu começo a me acalmar, e aqueles sentimentos começam a ir embora. Agora, quando é uma sobrecarga de barulho, enfim, de som, é um pouco mais difícil de controlar. Porque realmente é uma questão de dor. Outro ponto que me fez procurar o diagnóstico é que eu chegava do trabalho, enfim, de outros lugares, de festa, completamente exausto, Yuri. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu sentia dor no corpo. Eu tinha febre, dor de cabeça, dor em articulação. Fiz todos os exames que você imagina. Tudo completamente normal. E essa... Será que essa dor, que você se exaustou, é uma exaustão mental? É uma exaustão mental. E aí, também, essa questão da crise, a gente sentir fisicamente as dores, também é uma característica mais em mulheres. Então, eu achava que eu tinha algum problema. Falei, está faltando alguma vitamina, alguma coisa, sei lá, né? É um problema de saúde grave. Não. Quando eu comecei a me permitir algumas adaptações no dia a dia, as minhas crises diminuíram muito. Quais foram essas adaptações? Ah, nossa. Depois do laudo, eu não vou mais em lugares tão barulhentos, porque agora eu sei que isso me afeta muito. Eu tento trabalhar dias alternados, eu diminui jornada de trabalho, eu uso fone de ouvido, abafador. Ah, eu uso abafador também, é vida, viu? Sempre é vida. Eu estou... E tem que ser um bem forte. Não é aqueles pequenininhos 3M, não. Não dá conta, não. Fora isso, roupas, né? Então, eu abri mão de roupas que não eram confortáveis e que eram convencionais para o meu trabalho. Então, calçado, mudei muita coisa. Eu já tinha mudado com alguns anos de diagnóstico do TDAH. Foi meio que, assim, inconsciente as minhas adaptações, né? Mas depois do que eu comecei a investigação para o autismo, falei, não, não vou me permitir mais. Inclusive, estender, por exemplo, ficar muitas horas em festa, muitas horas em família, né? Então, tem tudo isso que a gente acaba se permitindo não fazer tanto. E aí, diminuiu bastante, realmente. E rotina, né? Porque o autista precisa de rotina. O TDAH não gosta muito. Não. Não é muito bom nisso. Mas eu brinco que eu tenho dois lados. Que é o TDAH no caos, né? E o autismo tentando colocar uma rotina aí na história. Eu vi um vídeo seu sobre isso. É, nossa. Que falava dessa luta entre o TDAH e o autismo. E eu achei que nem dava para ser TDAH e autista. Mas, realmente, tem dias que eu brinco que o TDAH está com vida própria. A gente sabe que não é assim, tá, gente? Figura de linguagem. Mas é difícil. As coisas que saiam da rotina, assim, ah, no começo do dia, eu acabava, sei lá, deixando de fazer uma tarefa. Então, para mim, aquele dia morreu. Não dá para fazer mais nada. Falei, gente, mas TDAH não é assim. TDAH segue o baile, né? Ignora, é. Ignora, dorme. Ah, que preocupação. Eu vou dormir. E eu ficava, assim, na neura com isso. TDAH. TDAH. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma